Minha alegria, que fazia tempo que eu não via, Padre Zé Carlos. Oi, Padre, boa tarde. Padre Zé Carlos é da paróquia São Pedro e São Paulo, lá no bairro do Brisamar, um querido. Tudo bem, Padre? Olá, Fernandinha. Bom, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo em paz, Padre. Graças a Deus. Saudade. Feliz Semana Santa. Amém. Para o senhor também. Padre, explica para a gente qual é o significado, qual a importância da gente refletir nessa Sexta-feira Santa para a igreja. Para nós é muito importante esse dia, a Sexta-feira, sobretudo que o que chamamos Sexta-feira Santa. Primeiro para lembrar que todo dia é santo, porque todo dia nós somos chamados a dar testemunho de caridade, de vida fraterna, superando aquilo que nos separa uns dos outros. Então essa Sexta-feira para nós é emblemática, porque fazemos memória da morte do Senhor. A morte também é uma realidade que o Filho de Deus, mesmo sendo Filho de Deus, saído do coração de Deus para salvar a humanidade, a morte se tornou realidade para Ele. Mas Ele a venceu. E com Ele nós também. Por isso, a Sexta-feira tem uma significação profunda. Primeiro, de que Deus nos concedeu a salvação por meio de Jesus Cristo. Onde a cruz, mais do que um sinônimo de derrota, a cruz nos convida a superação. Superar o medo pela alegria, superar a tristeza, superar a indignação pela coragem, superar o pecado pela salvação. Ô padre, eu estava comentando antes de você entrar aqui com a gente, das crenças, não é? Do simbolismo que essa Sexta-feira, na verdade, que a semana inteira tem. A gente começa lá no Domingo de Ramos, semana passada, não é? Em que se a gente não tivesse um contexto pandêmico, as pessoas estariam nas igrejas, pegando o seu raminho, fazendo sua cruzinha, colocando na casa. Então, a gente acaba que vai levando conosco, ao longo do tempo, alguns símbolos, alguns atos. E eu estava comentando que a minha mãe, por exemplo, na Sexta-feira Santa, não varria a casa. Era um dia de muita penitência, de muito sofrimento. Ela rememorava aquilo e a gente acabou que trouxe para a nossa vida isso também. Nesse período em que está todo mundo muito mais em casa, na pandemia, é realmente necessário a gente internalizar esse sofrimento para não esquecer e não achar somente que foi uma história que aconteceu e que não foi real. É verdade, o ser humano, vou usar um pouquinho a sociologia, o ser humano é um ser emblemático e que ele precisa de simbolismos. Eles comunicam aquilo que vai além do material. Por exemplo, no domingo passado, no domingo de Ramos, nós lembramos a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, porém, ele tinha total consciência de que as mãos que aplaudiam poderiam ser também as mesmas que o apedrejariam numa Sexta-feira. Mas ele tem consciência da sua missão. Não se deixa levar pelo medo e nem pela ignorância. Abraça a todos, como se fosse a última vez ou a primeira vez. Ele tem total consciência de que dará a sua vida. Mas, isso é o domingo de Ramos, então a gente tem a palhinha, o raminho, para lembrar que nós também somos vitoriosos com Jesus, que cremos a sua vitória sobre a morte. A segunda coisa, nós também temos uma cultura belíssima, por exemplo, a cultura alimentar, come-se peixe. Por quê? Porque se abre mão da penitência e, sobretudo, um gesto assim, penitencial, abrir mão da carne para comer peixe, além de ser uma comida agradável e saudável, leve, ela é também uma comida bíblica. Na Sexta-feira, no passado, como ainda hoje no presente, as pessoas costumam reservar o dia para o jejum, para o exercício da caridade, para refletir a importância da vida, para ajudar-nos também a pensar como é que a gente cuida uns dos outros. Por isso a gente usa mágica, né? A gente usa álcool hoje em dia, porque queremos o bem das pessoas. E o que podemos fazer para sermos uma pessoa melhor? Não somente na Sexta-feira, mas todos os dias da vida. Isso seria um dia significativo. É isso, não só hoje, mas todos os dias. Que mensagem o senhor deixaria? Domingo é domingo de Páscoa e a gente sabe que estamos mais um ano num contexto pandêmico, ano passado tudo muito novo, a gente está falando aí de exatamente um ano, então estava todo mundo assim, o que é isso, como é isso, como vai ser. Passado um ano, a gente está aprendendo a conviver, ainda sofrendo muito com as mortes, sofrendo muito com os nossos amigos, entes queridos, muitas vezes familiares que se vão para a Covid-19. Como encontrar alegria, padre, no meio dessa Páscoa? Nas coisas simples, a Sexta-feira Santa nos provoca primeiro a ter uma intimidade com Deus a partir da palavra de Deus. Espero que você que me assiste e que acompanha a Fernandinha, que também é um ser humano cheio de Deus, às vezes cheio de Deus na medida em que ela busca e coração sincero, assim também seja você, sejamos nós. Como diz o padre Nelson, sejamos luz. Mas a Sexta-feira Santa também nos traz uma mensagem, a da humildade. Jesus, sendo Deus, e Paulo São Paulo nos escreve isto, sendo Deus, não se arroga de ser filho de Deus, mas se aniquila, se abaixa, que nos diz, e se torna cego de todos. Que essa pandemia e que esse momento em que todos nós vivemos provoquem cada um de nós a capacidade de ver o outro, não o Judas, mas o Sirineu. Fernandinha, quando começou sua fala, um produtório nesse programa agradabilíssimo, ela falava que é preciso a gente ter cuidado para a gente não deixar que os Judas nos incomodem. Eu diria também, e ela tem razão, tenhamos cuidado para que na vida nós não sejamos Judas os dos outros, mas sejamos Sirineus. O personagem Sirineus, na paixão, o evangelho de Mateus, o evangelho de João, diz que Sirineu, o Sirineu era um homem que vinha do trabalho e se deparou com aquele escandaloso, aquela escandalosa sendo um homem bom e justo, carregando uma cruz que não pertencia a ele. E ele foi obrigado a carregar a cruz com Jesus. E ele carregou aquela cruz até onde lhe era possível. Eu vou dizer uma coisa a você, nessa sexta-feira santa. Não recome da vida. Não se zangue tanto com Deus. Nos momentos mais difíceis da sua vida, e nas dificuldades maiores que você viveu e superou, não foi você, foi Deus carregando você. Nunca se zangue da cruz. Nunca diga que a sua família é uma cruz, que o seu trabalho é uma cruz. E se for, saiba, uma cruz bem carregada que não nos leva à ressurreição. Seja Sirineu um para o outro. Um dia em que o homem e a mulher olharem uns um para o outro, um olhar de generosidade e de companheirismo, Sirineus, Marias, Verônicas, certamente o mundo será melhor. Nesse momento de Covid, onde, nessa sexta-feira, nós nos unimos à paixão de Jesus, unidos a tantas pessoas que estão lutando por oxigênio, por uma vaga na UTI, por oportunidade de enfermaria, por mesmo alguém que precisa de consolo, sabendo que o seu entequerista é enfermo, lembre-se, você é uma graciada, você é uma abençoada, uma abençoada. Seja Sirineu, um do outro, uns dos outros. Um beijo para o serviço e para a santidade. Por isso, Fernandinha, eu te desejo uma feliz sexta-feira santa e que esse dia seja emblemático na sua vida, na vida de todos os telespectadores que hoje nos acompanham neste programa. Feliz semana santa e ressuscitemos em Cristo. Amém, padre! A gente adora ter você aqui em contato conosco, com você. Deus continue lhe usando, lhe abençoando. Eu sei o quanto está sentindo falta dos seus fiéis aí, com a paróquia lotada. Muito, muito bom! Mas a gente vai fazendo do jeito que dá. Obrigada, viu, padre Zé? Um beijo enorme, viu? Obrigada mais uma vez. Inclusive, vou dar aqui a rede social do padre, da igreja, para a gente, para você aí de casa acompanhar as missas. Tem celebração online. Me dá aqui a line, Desica, por favor, nas redes sociais. Mas a paróquia São Pedro, deixa eu ver a pertinho para eu ver. Paróquia, cadê o Instagram? Paróquia, underline, S. Pedro, S. Paulo, que é São Pedro, São Paulo, tá? E no YouTube, é paróquia, S. P. S. P. S. Paulo no Instagram e paróquia S. P. S. P. no YouTube. Agora, eu vou aos estudos...